Homens e mulheres que lutaram pela paz no mundo foram homenageados nesta segunda-feira. E o grupamento de fuzileiros navais de Brasília foi escolhido neste ano para celebrar o Dia Internacional dos Mantenedores da Paz das Nações Unidas. Quem desfila com uma boina azul carrega mais que uma peça de cor diferente no uniforme. Traz um símbolo do compromisso com a paz no mundo. Estes militares participam de missões de paz da ONU. Nesta segunda-feira as Forças Armadas Brasileiras comemoram o Dia Internacional dos Mantenedores da Paz ou Peacekeepers, como são conhecidos internacionalmente. A data celebra o aniversário da primeira missão autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU em 29 de maio de 1948, após o fim da guerra árabe-israelense no Oriente Médio. O Brasil já participou de mais de 50 missões de paz em todo o mundo. A primeira vez foi em 1956, logo após a guerra de Suez, no Egito. Hoje o país participa de nove missões, entre elas a da República Democrática do Congo, do Saar Ocidental e da Costa do Marfim. Além de ter o comando naval da missão de paz para o Líbano e o comando militar da MINUSTAH, a missão para a estabilização do Haiti. Isso projeta o Brasil dentro do concerto ou no concerto das nações e, sobretudo, demonstra para o mundo aquela marca, digamos assim, a característica do Brasil de ser uma nação voltada para a paz, que se orienta pelo multilateralismo, pelo respeito à soberania dos demais países e, portanto, para contribuir que nós tenhamos um mundo de paz. Hoje, mais de 1.700 brasileiros participam de missões de paz, entre eles civis e militares de todas as armas, exército, marinha e aeronáutica. O sargento Heleno é da Força Aérea Brasileira e também serviu no Haiti. Ele acredita que a participação do Brasil nessas missões contribui para garantir a segurança que o povo precisa. Nós somos da FAB, mas a gente foi integrando a companhia de fuzileiros do Exército. Então, a nossa função era patrulhamentos ostensivos, ações cívicos, sociais e mais voltado na parte de segurança. Luiz Henrique é almirante de esquadra e assumiu o comando naval da missão no Líbano em 2011. A Unifil é uma operação criada para acompanhar a retirada das forças israelenses do sul do país. E a Marinha Brasileira apoia a do Líbano no patrulhamento do mar para evitar a entrada de armas ilegais. Eles esperam uma contribuição efetiva de um país do porte do Brasil para a manutenção da paz no mundo. Então, é importante, eles esperam que a gente participe com tropas, sejam contingentes terrestres ou navais, para ajudar nessa manutenção de paz nas diversas missões de paz que existem pelo mundo. Mas manter a paz não é só garantir que não haja guerra. O trabalho dos peacekeepers vai muito além disso. A capitã de corvetas, Gisele Alves, participou da missão na costa do Marfim como observadora militar. O observador ou a observadora vai até a população e faz uma série de perguntas, questionando da forma mais amigável e tranquila possível, porque a ideia é que a população se abra com a gente e nos conte os problemas pelos quais eles vêm passando. Então, de posse de tudo isso, a gente faz um relatório e manda para o quartel-general da missão, na costa do Marfim. Depois, esse relatório é enviado para a sede das Nações Unidas em Nova Iorque e vai tomar as próximas ações relativas à missão.